Então meus amores, no vídeo de hoje eu vim falar sobre algo que me irrita muito que é não o fato de política, mas o que acontece dentro dela o que acontece na época da política que me irrita muito que eu vou agora desabafar, me abrir pra vocês e falar sobre outro negocinho aí que eu traumatizei sinceramente, traumatizei e ele foi através da política que ele foi elaborado vocês vão entender no decorrer do vídeo e agora roda a vinheta Então, voltando aqui pra falar sobre isso Política me irrita por quê, gente? É pelo fato de que parece que a política desse ano tava contra mim A escola já tava contra mim e a política resolveu se juntar pra minha escola Por quê? Porque no mês da política, que foi no caso mês passado Esse mês só foi o mês em que votaram Tudo aconteceu mês passado Foi mês de prova E mês de outubro não foi mês de prova de estar em outubro E outubro não vai ter prova nesse mês Ou se tiver, vai ser lá pro final Ou seja, teve prova o mês passado E aí, tipo, parece que a política Aquele negócio de ficar com aqueles carros Se juntou com a minha escola E eu digo, ó, bora fazer prova E bora fazer esses carreatas Pronto Juntou as duas Aí, tava lá a Júlia maravilhinda Já com preguiça de estudar em pleno domingo Com vontade de assistir Aí, quando ela tomava coragem Chegava lá no quarto Sentava E respirava fundo E dizia, não, agora Eu vou estudar Porque eu sou menina exemplar Sentar lá, linda maravilhosa E tal Quando chega Começa a escarreata E a gente falando E é moto O que mais me irrita É moto e carro buzinando Isso me irrita muito Eu tenho raiva Dessas motos Que fica buzinando Moto, carro Aí o povo Vica esse semigão Doido, gritando E aí, parece que Ano novo Só pode soltar fogo Ano novo e política Porque não deveria Só é ano novo Mas não O povo inventa De soltar fogos Também no dia da política Aí fica lá E aí Pum Melhor definição Aí toda hora Fica estourando Coisa Buzinando Falando pra votar Falando no número Isso me irrita Muito E aí, Júlia Vem com a concentrada Pra prova Não Júlia escreve lá O que os homens Tá dizendo Júlia escreve Tudo que os homens Dizem Então isso me irrita Muito em política Esse negócio De carreata Que o povo sai Pra ficar Buzinando E coisando lá É igual o vídeo Que saiu Do Indeson Dizendo Só que é só Pra abastecer Sei lá Como é que ele disse Que eu assisti E é tipo isso Eu tenho muita raiva Muita raiva Muita raiva Disso Outra coisa Que me irrita Muito É O que me irrita Muito Momento Pra mim Pensar Ah Lembrei O que me irrita Muito É quando Bota uma Santana Um Elis Safadão Da vida E faz uma Paródia Do prefeito Do vereador Do sei lá o que Do presidente Dizê logo assim Eu tenho Uma raiva E o povo Só pega a música Moderna É o Luzutana Eu vou ser O Marela É o Safadão A Dami O Vagabundo Gente Deixa as músicas Lá tão bonitinhas Tão fofinhas Lá Cantando Ai que bonito Pra que tu vai Transformar isso Em uma paródia Pra dizer que o teu É Prefeito Ou teu vereador É bom Eu me Rido com essas paródias Eu voltando da escola É o que eu mais falo Mas fala É o que eu falava Que o mês Graças a Deus Acabou Em nome de Jesus Acabou E ai eu venho da escola E tipo Passava lá Luz Safadão Ai Luz Safadão Tão bom Da vida E o povo Transformava Em minhas paródias Isso me irrita Muito 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 Isso me deixa Olha no tempo De explodir Isso me irrita E ai junta Paródia Com homem falando Com buzina Com isso Com aquilo Pronto Que é que Júlio exploda Eu não Relaxa Júlio Faz de menina Que não se importa com isso Menina que tá estudando Estudiosa Que a gente é estudiosa É É estudiosa Mas Chega nessas horas A gente lá Com bom humor Não Vou parar aqui Vou parar aqui Pra estudar Pra tirar uma boa nota Minha provinha de história De geografia E vem esse negócio Gritando Gritando Buzinando Que dá vontade De gritar No meio da rua Tu cala a boca Que eu tô estudando Se tu quer Que eu vote em tu Pronto Tu faz silêncio Sai andando pela rua Em silêncio E pronto Eu voto em tu Chego lá na rua Não voto em ninguém Ai Jesus Cristinho amado E outra coisa É Menina A professora de história Inventou de fazer um trabalho Ei Paula Pronto Bora fazer trabalho O que que a gente vai fazer Panfleto Sobre o que Sobre a corrupção Isso linda Não podia melhorar Mais nada Gente Eu nunca mais Rasgo Risco Faço avião Em panfleto Nunca mais Todo mundo Traumatizou Porque Vocês só tem noção Quando vocês Precisa fazer A gente tinha que fazer 50 panfletos Sobre a corrupção E esses 50 panfletos Com desconto Ficaram 300 reais E ai você pensa Ah Júlia Tu mora onde? Ai eu moro em Estância Estância não é Cidade grande Cidade grande mesmo É Aracaju E ai você imagina Se eu tive que A gente imprimiu 50 panfletos Que a gente fez Tudo A gente só Deu o open dive E imprimiu E ainda dobrou E foi trazendo Com desconto Gente Eu não Mais rasgo Não amasso Foi até um dia Que eu tava lá Ai eu fui tomar Milkshake E a mulher Ela me entregou Um panfleto Falando sobre o prefeito Ou sei lá Eu não sei ninguém Naquele chute Nem olho essas coisas Ai eu olhei assim Ai eu digo Ai você é bonitinho Pra fazer um avião Nil Mas quando eu lembrei Desse panfleto Que a gente tava fazendo Na escola Eu digo Ai que bonitinho Deixa eu guardar Aqui na minha bolsa Guarda Se eu não me engano Esse negócio Deve estar aí Até hoje na minha bolsa Que eu nunca tirei Nem olhei quem era o prefeito Nem quem era o prefeito Nem quem era o vereador Mas eu não rasguei Porque eu sou uma menina Do bem Do bem Porque foi um trabalho Um trabalho Que hoje eu não rasgo Mais nenhum panfleto Me entregue Pode me entregar Agora também Não sei se eu leio não Não sei se eu leio não Só leio as vezes Coisa né Porque Eu não vou votar mesmo Não adianta eu ler E outra coisa Que me irrita É vingente Pra sua casa Pisa e volta Isso Me irrita Dia de domingo mesmo A gente já saiu com medo Uma vez Tocou a campanha Aqui em casa né A gente ia estar Lásqueda É político Ai que coloca pra ir Bota a Júlia Vai lá Júlia Ninguém vai falar Nada contigo Ai vai retardar aqui Ai eu digo Bom Se tocar a campanha Uma vez eu não abro Se tocar duas Eu abro Ai tocou uma vez Eu não abri E ai quando tocou a duas Eu prendi meu dedo E quando eu olhei Não era político Agora Jesus é Deus Nem pedi Nem plorei a Deus Pra não ser político Que eu tenho uma raiva De gente Vai pedir voto De Entenda uma coisa Não vai pedir conselho não Se você realmente é bom Se o povo realmente gosta de você Você vai ganhar Agora não fica em casa Em casa Oi Se você fazer isso Eu te dou um dinheirinho Se você fazer isso Isso e aquilo Não promete não Faz uma coisa honesta Ó Eu vou fazer isso e isso Não lhe prometo nada Não prometa nada Pra pessoa Porque Mesmo que não fale Mas não prometa nada Porque a honestidade É a melhor coisa do mundo Então pelo amor de Deus É a mesma coisa de trabalho Trabalho sobre esse panfleto Ai eu olhei assim pra cá A professora E digo Que é não a professora Fazer panfleto Que A professora Dois pontos Na palavra Oi Quem foi que disse Que não queria fazer panfleto Eu Jamais Ó Aqui eu já fiz Já imprimi Já trouxe Lendo panfleto Professora Sobre corrupção Com certeza Eu vou rodar o Google Tudo Vou conversar com o prefeito Com o presidente Com o Dilma Com o sei lá quem Oi Vou conversar com todo mundo Pra saber Das coisas E ai Quando você diz Dois pontos Todo mundo se anima Mas No caso De prefeito De vereador Não faz isso não Para que tá feio Para de chegar na casinha Oi Se você fizer isso Eu te dou um dinheirinho Te dou um trabalho Te dou isso aqui Não faz não Faz do jeito honesto Viu Que é melhor Porque ai não acontece nada Se eu votar em você É porque você mereceu Se eu não votar É porque você não mereceu Você foi desolvido Balança e tudo Então gente Foi esse o vídeo Eu espero que você Vocês tenham gostado Dê minha opinião Sobre o que eu gosto Sobre o que eu não gosto Fui sincera aqui Mesmo Porque eu não vou calar minha boca Um beijo Se inscreva no canal Compartilhe com seus amiguinhos Favoritos E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham Feito uma boa escolha Em cada cidade de vocês Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau